E aí galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e no vídeo de hoje a gente vai conferir o patch notes do JP, beleza? Lembrando, tudo que chegar aqui vai chegar pro global na terça-feira, dia 16, beleza? Então em breve tá chegando aí pra gente também. Vamos lá. Temos um novo King, eu falei cara, eu tinha certeza que ia sair esse King mesmo que vazou. Eu até fiz um vídeo em relação a isso, falando dos banners e tudo mais, e eu chutei que seria esse King e faz muito sentido até o bannerzinho igual. Então isso basicamente já confirma que os vazamentos que vazaram são reais, né? Tipo, é idêntico, idêntico. Até a letrinha, a cor da letrinha, enfim, tem muito o que falar não, vamos lá. A gente já confere o banner e também o que o personagem faz, a passiva, skills e tudo mais, fechou? Vamos lá. Temos aqui os patchs pra quem é peitinho ensafado, padrão. Temos o painelzinho, ó, painelzinho legal. Além de um mute, vai te dar pra você também pingente, assiaba, igorna, martelo e pedra roxa. E esse item aqui bota qualquer personagem pro level 90, se eu não me engano. O roxinho bota pro 100 e esse aqui pro 90, tá? Legal. Ele não se economiza muito pingente aí até essa caminhada do level 90, né? Vamos lá. Temos o eventozinho do bingo, também bem da hora. Vários recursozinhos da hora. Deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui, ó. Todos esses prêmios aqui. Esse aqui são os prêmios principais. E no final, olha só. 10 diamantes, cara. Que da hora. Nunca tive o diamante do bingo, não, eu acho, hein? Ou faz muito tempo assim, eu não lembro. Mas, cara, da hora. 10 diamantezinho, tá doido. É emoção pura. Já gostei. Final Boys Scano. Cara, eu lembro que no modo inferno esse Final Boys era punk. Agora, no modo desafiar, vai ser interessante pra caramba, tá? Amanhã vai sair vídeo aqui no canal, bolado. E que é a maneira que essas skins do Scano, pra quem não tem, né? Principalmente com o Scano LR aí. Já economiza, querendo ou não, uns diamantes. E aquele padrão de sempre. Top 5% vai pegar 35 e todos os itens aí. Até o top 50. Na verdade, 60. Se você só quiser pegar os diamantes, você garante, tá? Mas, óbvio, se você consegue ficar no topo, fique no topo pra pegar o máximo de item possível. Fechou? Mas, caso você não consiga, pega pelo menos os diamantes também. Já tá top. Em relação à recompensa de pontuação, que você vai acumulando, tá? É acumulativo. Tu faz 3 mil pontos numa run, aí na outra tu faz mais 3 mil, já são 6 mil. E assim vai. Até os 30 mil aqui pra você pegar. SA, diamantes, pingentes e baúzinho de ouro. Ó a lojinha. A lojinha vai ter Red Piece do Scano. A roupinha dele é antiga. Cara, legal isso aqui, porque esse Red Piece aqui, nem era pra estar aqui no meu ponto de vista, tá? Era mais só a roupinha mesmo. E tá. Da hora. Pra quem não tem. O meu escano já é fusaço, então meio que não faz diferença pra mim. Mas, fico feliz por geral que vai pegar duas Rita também. Que isso, né, Team Marvel? Tá muito bom isso aqui, cara. Olha a economia que vai ter. Absurda, cara. Absurda mesmo. Muito bom, muito bom. Da hora. Espero que você não tenha maximizado seus canoas LR ainda, hein? Esse maximizou, vai ficar chateado quando vê essa lojinha. Mas, enfim, temos SA, pingente, tudo de bom, martelo, skins. Cara, tá muito maneiro isso aqui, não tenho o que reclamar, tá? Lembrando que essa lojinha é de ouro, que você farma essas moedinhas aqui fazendo o modo desafiar. E essas aqui, até o modo inferno ali, você farma elas tranquilamente, fechou? Enfim, farm em tudo, sem exceção. Então, temos um eventinho de batalha especial, bora chamar assim, fechou? Basicamente, vai te dar 2, 4, 5 diamantes, 5 milhões de ouro, 10 SA. 10, é, 10 SA. E mais alguns materiais aí. Tá da hora. É facinho de concluir, normalmente. Não tem muito segredo não pra concluir isso aí. A Masmorra, infelizmente, vai ser nerfada. Quer dizer, não é tão nerfada assim porque ele vai dar SA. E SA tá um negócio bem punk, né? Então, muito bom. Basicamente, também vamos ter bônus nas diárias. Normalmente, a gente farma de segunda a sábado 4 diamantes. Agora, a gente vai farmar 5. E no domingo, que a gente farma 6, a gente vai farmar 8 diamantes. Muito bom também. Não tenho o que reclamar, tá? Vai ter aquele eventozinho de PVP. Beleza? Basicamente, aqui, ó. Na primeira semana ganhou 15 vezes, vai ganhar isso. Na segunda semana ganhou 15 vezes, vai ganhar isso aqui. Basicamente, as mesmas coisas. Só dá uma mudadinha aqui entre bigorna e martelo. E pedra ruxa, esse negócio de despertar. Olha, mais pontuação aí pra que, de repente, um ensafado... Cara, eu acho que eu vou participar dessa. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu vou tentar pegar... Porque aqui só é SA, né, cara? Eu queria personagem novo. Vamos me preparar pro próximo. Eu tô uma vergonha no PVP da Elite. Acho que eu vou começar a querer brincar aí na desafiante, né? Em breve, em breve. Mas, enfim, pra você que joga, tá aí. Vamos ter também aqui a caixinha do PVP Briga, dando aquela melhorada. Sai os livros e entra a SA, que é muito bom. E eventozinho de batalha, galera. Dois. Muito bom. E esse aqui é de pingente também, que... O negócio tá punk pra quem tá ocupando box. Muito bom. Legal. Quatro diamantes aí, mais pra conta, tá? Então, cara, não tenho o que reclamar, não. Uma atualizaçãozinha simples, mas legal. Tá legal. E... Bora ver o banner do King e também o que ele faz. E ok, galera. O King é do atributo de PV. Ele é verde. A passiva dele, se ele estiver em campo, funciona em qualquer lugar. Não tem... Não tem frescura. E a passiva, vamos lá. No início da batalha por três turnos, faça com que seus aliados gerem um escudo igual a 300% do seu poder de ataque. E para cada aliado específico participando da batalha, o dano causado por aquele aliado específico aumenta em 10%. Além disso, concede um aumento em 20% nas habilidades relacionadas ao ataque, aos aliados cujos escudos que você criou sejam removidos por dois turnos. Então, basicamente, ele vai te dar um buffzinho quando ele bota os escudos, né? E também quando os escudos saem... Me lembra um pouco da passiva da UB dali, quando a postura dela sai e ela te dá algum benefício, né? Aqui é... Me lembra um pouquinho. Enfim. E os aliados específicos são 7PS... 7PS... 7DS e fadas. Então, bem... Lembra bastante o Meliodas, né? O novo Meliodas aí. Que aliados específicos são o Demônios e o 7DS. Enfim. Daorinha. Vamos lá para a minha skill do cara. Causa dano igual a 450% do poder de ataque a um único inimigo e reduz o medidor de movimento definitivo. Em 3. Lembrando que isso é uma habilidade level 3. A level 2 deve tirar menos obs e a porcentagem de ataque também deve ser menor, na verdade. E a level 1, a mesma coisa. Fechou? Bora para a segunda skill dele. Segunda skill. Tempestade das lâminas. Causa dano perfurante igual a 250% do poder de ataque a todos os inimigos, tá? E basicamente, ela multiplica a perfuração em 3 vezes. E a ultimate é igualzinha a do King Festival. Aquela pegada que eu falei para vocês, beleza? Não muda basicamente nada. Temos também aqui o banner do King, ó. Vamos lá. O banner de 600 diamantes. Presente você garante um SS relatório do banner. E 600 você garante o seu Kingão. Detalhe. Essa aqui é a pool. Temos 4, 8, 11 personagens. Se detalhe, eu não tenho dois personagens desse banner. Então eu vou meter o louco nesse banner. E também acredito que muita gente que tem alguns personagens não deve ter ele 6 barra 6. Então, querendo ou não, o banner é que agrega valor para quem é mais endgame. Ali, em relação ao King, tu achou ele roubado? Cara, eu vou ser sincero. Eu achei ele interessante. Minimamente interessante. Ainda mais se... Infelizmente ainda não veio aí a Hero Arena, né, galera? Então, assim... Se fosse no período da Hero Arena, ia valer muito a pena. Porque ele ia ser de grande ajuda. E se pai, dá para montar uma comp de 7DS. Afinal, o maluco bota escudo aí. É interessante. Quando sai o escudo, tem um buff. É, cara. Eu, particularmente, achei interessante esse King aí. Controla a Uts. Enfim, o maluco é interessante. E também pode ser que ele rode legal no... No rei demônio, né? Ele tem o shield lá. Enfim, pior que o shield não faz muita coisa lá. Porque tem as corrosão, né? Que fica corroendo aí direto o HP. Não sei. Se pá... Dá para esquipar, né? Aquele padrão que a gente conversou. Se você não viu aquele meu vídeo, que eu dou uma alertada sobre os banners importantes do futuro. Dá uma olhada lá. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Deixa aquele like, galera. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!